Gotino, com relação à escolha do doutor Alexandre Ramagem, a gente tem que diferenciar os critérios objetivos dos critérios subjetivos. Então, com relação aos critérios objetivos, o doutor Alexandre Ramagem atende a esses critérios porque pertence ao grupo especial, então é delegado da Receita da Polícia Federal, pertence a esse grupo especial que é o grupo dentre os quais deve ser escolhido o diretor-geral e o presidente da República goza dessa prerrogativa para fazer a nomeação. Com relação a critérios subjetivos e aí sim há dificuldade. O fato de ter amizade não pode ser um critério, seja a favor, seja em desfavor da pessoa, do profissional Ramagem. Então, o que se precisa analisar é que ele é uma pessoa que reúne toda a capacidade técnica, ele tem bom trânsito dentro da corporação e fora também é um nome bastante respeitado, vem da ABIN e o fato de ter essa amizade, essa proximidade com o presidente veio justamente do momento especialmente após o ataque sofrido pelo presidente, a facada. Então, houve uma dedicação muito grande. Eu ouvi uma entrevista do presidente há um tempo atrás em que ele narra justamente como foi que eles se conheceram, eles se conheceram por conta da vinda do Alexandre Ramagem para fazer esse acompanhamento próximo ao presidente e justamente a dedicação do Ramagem é que conquistou o respeito intelectual e também o respeito profissional e a amizade do presidente. Então, de novo, acho que tem que ser analisado o critério objetivo e com relação à subjetividade, o presidente vai escolher dentre aquelas pessoas que reúnem as características necessárias, alguém em quem ele possa confiar, alguém que ele sabe, que entende a sua forma de trabalhar e que irá trabalhar bem e atender às bandeiras principais do presidente, que são, uma delas justamente, o combate à corrupção.